Música 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 Amém. O que você comandante? Como é monolítico? Como é uma distração? Ela tem um fogo... Aqui tem um fogo ou um fogo... Em ajanta nos cairos... Agora eu estou vindo uma limitação! 3 5 4 4 5 5 5 7 6 8 8 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, isso, isso! Isso! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Dara anda video do Lex Seguir, Lex Seguir para o Takao. 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 YpowerORA. Quatspate. Quatspate. Faciliz칩. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cacau Seja Ae 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 M Ae 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 O que é isso? Tchau, tchau.